A última sexta-feira aqui do programa, onde a pessoa foi baleada lá em Mandaguari. Depois veio a notícia que ela não resistiu e acabou morrendo no Hospital Metropolitano de Sarandi. O autor dos tiros se apresentou para a polícia. A reportagem, os detalhes, no Cidade Alerta. Foram dois tiros que tiraram a vida de um homem. Morreu no hospital Diego Bruno da Silva, de 36 anos. Vítima de disparos de arma de fogo na última sexta-feira em Mandaguari. O crime aconteceu no Jardim Brasília. O autor foi identificado e preso. De acordo com a polícia civil, a motivação do crime pode estar ligada a um desentendimento, que envolve uma motocicleta. A vítima teria se apropriado de um veículo que pertence ao irmão do autor. Um homem que foi identificado e localizado. Fugiu de uma equipe da Rotam, mas em seguida se entregou na delegacia. E agora vai responder pelo homicídio. Diego Bruno da Silva chegou a ser socorrido com vida. Nossa equipe acompanhou o atendimento do SAMU. O helicóptero foi utilizado. A vítima foi entubada no local e levada às pressas ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Chegada a nossa lá, ele bem agitado, bem confuso. Muita dor abdominal, tem um tiro na região abdominal, tem outro na coxa. Sinais de choque a gente chama, ou seja, pálido, perfusão ruim, frequência cardíaca aumentada. Então, pode ser que esse tiro abdominal tenha lesado, além das vistas do intestino, pode ter lesado algumas estruturas vasculares lá dentro também. O autor se apresentou na delegacia, acompanhado do pai, e está preso à disposição da justiça. Uma espingarda calibre 22, que teria sido utilizada no crime, foi apreendida. O corpo de Diego Bruno da Silva foi velado e sepultado em Minas Gerais. Ele tinha os familiares lá em Minas Gerais, mas estava morando em Mandaguari, né? O corpo dele foi transladado para lá e a polícia agora segue as investigações. A arma que foi utilizada, essa espingarda que calça calibre 22, né? Foi apreendida, o autor acabou se apresentando na delegacia, agora a polícia segue as investigações, ouvindo testemunhas, outras pessoas que presenciaram ali o assassinato, para conseguir fechar o inquérito policial e apresentar ao Ministério Público para saber se o sujeito vai continuar preso ou não. Isso aconteceu lá em Mandaguari, mas o pai do rapaz que cometeu o crime, foi ou não, você vai para a delegacia, pegou ele, levou e apresentou ao delegado, o doutor Neris Oroastro, isso lá em Mandaguari. Olha, hoje...